A Polícia Civil realizou hoje no Oeste Paulista uma operação contra a lavagem de dinheiro e jogos de azar. A ação aconteceu em quatro cidades e a gente vai agora falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está lá na Central de Polícia Judiciária de Prudente. Nakato, olá, tudo bem com você? Conta pra gente quantas pessoas foram presas. Olá pra você, Andréia, pra todos que nos assistem. Olha, são quatro pessoas presas nessa segunda fase da Operação Talos, que foi realizada hoje, viu? Que envolveu aí 71 policiais e 20 viaturas numa ação simultânea, como você disse, em quatro municípios aqui da nossa região. Álvares Machado, Narandiba, Pirapózinho e também aqui em Presidente Prudente. Todos esses presos aí são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa. As investigações da Polícia Civil em Pirapózinho começaram em abril, com o flagrante de pessoas que faziam jogo do bicho na cidade. Nós conversamos com o delegado responsável pelo caso. Vamos ouvir o que ele disse. Essas investigações começaram em abril do corrente ano, onde nós identificamos e derrubamos sete pontos do jogo do bicho na cidade de Pirapózinho e Narandiba. Através disso, conseguimos identificar o núcleo dessa associação criminosa, o alto escalão nessa organização que pratica lavagem de dinheiro e faz o jogo do bicho em toda a região. Através dessa investigação, que já dura aproximadamente seis ou sete meses, nós identificamos os chamados bicheiros, os gerentes, o alto escalão dessa associação criminosa, representados por prisão temporária, tudo baseado não apenas, isso é importante frisar, na contravenção penal do jogo do bicho, mas principalmente na lavagem de capitais, associação criminosa e tráfico de influência que exerce esses bicheiros em toda a nossa região. Pois é, nessa operação de hoje foram apreendidos sete veículos e terrenos em condomínios de luxo aqui em Presidente Prudente, que foram adquiridos com dinheiro sujo. A polícia apreendeu também duas armas. O delegado disse também que o trabalho não terminou por aqui. Novas fases serão desencadeadas e há na mira das investigações até uma fazenda no Tocantins, também fruto do dinheiro lavado com o jogo do bicho. Até agora, o valor calculado nas investigações é de aproximadamente oito milhões de reais que essa quadrilha, essa associação criminosa movimentava. E pouco antes dessa operação de hoje, a polícia fez conduções coercitivas de seis testemunhas que ajudaram a identificar os suspeitos. Mais de vinte pessoas estão envolvidas e a polícia continua em busca de pistas para novos mandados de prisão. Já os quatro presos de hoje estão na delegacia em Pirapózinho, prestando depoimento, e depois serão encaminhados para a cadeia em Presidente Venceslau. Andréia. Tá certo, Nakato. Muito obrigada pelas informações.